Quando Justina Strumelight e sua família adotaram um gatinho chamado Brownie, o pequenino estava muito fraco, e todos temiam que ele não vivesse muito. Brownie era o gato mais novo entre seus irmãos e irmãs. Pouco tempo depois do seu nascimento, ele parou de comer e começou a perder peso. Por sorte, nem Justina, nem Brownie, iam se dar por vencidos. A menina forçou o gatinho a comer e beber, e ele começou a ceder. Logo começou a se recuperar. Muito rápido esta apática bola de pelo se converteu em uma verdadeira bola de energia. Ele cresceu tanto e tão rápido que até se tornou maior que alguns cães. Brownie se tornou um gato grande, e esplêndido. Basta olhá-lo, é maior que sua dona. E ainda assim Justina jamais se nega a levá-lo em seus braços. A menina demonstrou que nunca deve negar ajuda a alguém necessitado. Você só precisa ter esperança, e pôr fé neles. Justina, e Brownie, são uma verdadeira equipe. E aí E aí E aí E aí